O Brasil está estruturado para enfrentar a Revolução 4.0 da indústria? Olha, eu acredito que não só o Brasil, como o mundo todo, ainda não está muito bem preparado para enfrentar essa chamada Indústria 4.0, ou até como o World Economic Forum chama de Quarta Revolução Industrial. Eu acho que tem muitos conceitos e até estruturais que os países precisam se preparar. E principalmente o Brasil, que é classificado ainda como país em desenvolvimento, então tem muito para fazer. Se não só tem na parte de estrutura, na parte tributária, na parte capacitação de jovens, para o futuro, porque quando você fala em Indústria 4.0, é uma revolução. Revolução das posições de trabalho, não é só na indústria. É em tudo, em todas as posições da sociedade em si, nas áreas de serviço também, na sociedade hoje, se você para para pensar, nenhum jovem mais se comunica via e-mail. É tudo por rede social. Então o mundo está transformando rapidamente. E a gente precisa estar preparado para correr atrás dessa mudança. Se a gente ficar parado, a gente volta para trás. Se a gente correr, a gente vai ficar no mesmo lugar. Então a gente tem que correr muito para tentar chegar num posicionamento onde o país consiga aproveitar toda essa tecnologia, toda essa revolução que está chegando. Como é que o Estado deve agir para a gente não perder esse bonde? Eu acredito que o papel do Estado tem que ser facilitador. E, obviamente, definir alguns parâmetros para a sociedade. Ele não pode interferir muito, mas ele tem que estar preparado em termos de padrões, standards, legislações que sejam flexíveis, porque hoje uma legislação pensa no hoje ou no dia seguinte. Mas nós estamos falando de tecnologias que vão mudar completamente todas as formas de relacionamento. Então tem que ser legislações que sejam extremamente flexíveis e são focadas em conceitos. E não tentar amarrar muito o processo, seja lá qual for o tema. Porque se amarrar, vai impedir, de uma certa forma, a inovação. E isso a gente não pode deixar acontecer. Então, toda a forma que o governo for trabalhar, tem que sempre pensar que tem que focar em conceitos e não fazer muita, vamos supor, tentar tutelar o mercado em si. Quando você fala em inovação, o Brasil se discute muito em inovação. O Brasil quer inovar, mas as empresas brasileiras investem muito pouco em inovação. Como é que é possível mudar esse quadro? Esse é um ponto muito importante, a inovação tem que ser estimulada em si. Ela tem que ser, vamos supor, parte da genética da empresa em si. E o brasileiro, ele é realmente classificado como uma pessoa muito criativa, muito inovadora. Então, o que eu acredito que falta é realmente gerar essa oportunidade. Se você for pensar, hoje, para você ser um empresário, ou ter uma empresa, ou um comércio no país, ele é extremamente exaustante. Por quê? Porque você tem uma carga tributada extremamente complexa, difícil até você conseguir entender qual o tipo de imposto que recai sobre o teu negócio. Você tem uma área trabalhista também extremamente complexa, que gera custos enormes para o empresário. Eu não digo devido ao salário, mas eu digo, no fim, os riscos trabalhistas que acabam gerando uma legislação que ainda tem diversas falhas e tem que se adequar como está ocorrendo nesse exato momento no Brasil. Então, esse, vou supor, esse complexo que tem que ter o empresário na cabeça, acaba dificultando um pouco ele dedicar o tempo à inovação. Eu acredito que se a gente conseguir transformar o Brasil ao empresário em si, um mercado muito mais tranquilo para ele operar, ele vai ter mais tempo e oportunidade para investir e ter atenção à inovação em si. Porque existem alguns incentivos, mas mesmo esses incentivos também são extremamente burocráticos. Por que um jovem deve estudar e deve optar por trabalhar em tecnologia? Eu acredito, se você parar um pouquinho para pensar, a tecnologia está em tudo que nós fazemos no dia a dia. Desde que nós acordamos, a tecnologia está. Ou não está porque o despertador foi o smartphone que nos acordou, ou o rádio relógio é extremamente sofisticado, tudo hoje tem tecnologia. Então, se for pensar, e até o posicionamento da própria empresa, hoje, na escola, ele deve ensinar lógica e programação. Porque tudo, se parar para pensar, tem um pouquinho de tecnologia. Falando um pouquinho de internet e das coisas, hoje qualquer dispositivo tem tecnologia. Então, tecnologia abre uma oportunidade muito grande de trabalho. Para ser empreendedor, obviamente, você começa a ter aplicações. Hoje você abre o smartphone, você vê que tem uma lista enorme de apps para você poder baixar e instalar, que isso gera oportunidades. Então, se você olha como um jovem, ele percebe o seguinte. A oportunidade é vasta. Se ele for trabalhar em medicina, tem tecnologia. Então, a base de qualquer atividade que ele for exercer, tem um pouco de tecnologia. Se ele for montar uma empresa, a tecnologia vai fazer parte, porque tem soluções, tem administração, comunicação, que usa a tecnologia. Então, praticamente, é uma matéria horizontal, seja o que ele for pensar em fazer, tem um pouco de tecnologia em algum lado. O Brasil abraçou a computação em nuvem? Eu acredito que sim. Não só ele abraçou, como a computação de nuvem abraçou o Brasil. Porque um tem uma coisa que fica fora da outra. Então, para qualquer atividade hoje que você pensa, a nuvem passou a ser como um meio de facilitador e abaixar custo de qualquer operação. Hoje é muito mais tranquilo você ter a sua informação na nuvem de vida e segurança e também proteção das informações que você tem de perda, etc. Então, hoje você não consegue mais ter qualquer atividade sem pensar que você tem uma nuvem por detrás para ajudar essa economia. Ou seja, não vem a nuvem abraçou o Brasil. Você não tem como evitar isso.